O botijão de gás também subiu, né? O gás aqui em Três Lagoas chega a custar até 120 reais, segundo pesquisa do PROCON. Mas um grande problema enfrentado aqui em Três Lagoas é a falta do botijão de gás, viu? O Israel Espíndola tem as informações pra gente, preparou uma reportagem falando sobre a falta de gás, do botijão de gás aqui em Três Lagoas. Além do reajuste nos combustíveis, um outro problema se agrava no estado, é a falta de gás. Nessa distribuidora responsável por abastecer outros pontos de venda em Três Lagoas, já não tem o botijão cheio há mais de uma semana. Aqui em Três Lagoas, o botijão de gás pode chegar a custar 125 reais e com a falta do produto, o GLP pode ficar ainda mais caro. O proprietário da revenda não quis gravar a entrevista, mas para a nossa equipe de reportagem, ele informou que o problema é que a Bolívia reduziu o fornecimento de gás em 30%. Segundo a Petrobras, a empresa boliviana YPFB ainda não explicou o motivo do corte. A petroleira brasileira informou que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis para que a YPFB cumpra o contrato que mantém com a empresa. Nessa distribuidora, já não tem mais o gás de cozinha e começa a semana com todos os botijões vazios. De acordo com o proprietário, as praças que distribuem o gás, Campo Grande, Presidente Prudente e Arassatuba, também não há mais o gás de cozinha, o GLP. Além de não encontrar o botijão de gás para repor o estoque, o preço praticado tem afugentado os clientes. O custo fica ainda mais alto para quem trabalha com o gás, como é o caso do Marcelo, proprietário de um restaurante. Para nós está difícil, né? Porque não para de subir. Nós começamos aqui a trabalhar, o gás estava a R$ 85,00. Hoje nós chegamos a pagar R$ 115,00. Então nós estamos tendo que nos desdobrar para atender o público sem aumentar o preço. Ele conta que tem buscado várias alternativas para não repassar o custo para os seus clientes. Uma delas foi adquirir panelas elétricas. Nós começamos a trabalhar com produtos elétricos, né? Fritadeira elétrica, panelas elétricas, para ver se gasta menos gás. R$ 115,00. O que é isso?